É a maçã do Éden, Cal. Aguilar foi a última pessoa conhecida por as mãos na maçã. Queremos que você descubra onde ele escondeu. O antepassado de Cal esconde o segredo para encontrar uma valiosa relíquia. O que está prestes a ver, ouvir e sentir são memórias de alguém que está morto há 500 anos. E ele vai descobrir que o que está em jogo é muito maior do que imagina. A maçã tem um código genético para o livre-arbítrio. Eles vão usá-la para nos destruir. Se fizer a escolha errada, você manda todos nós para o infinito. Amanhã, meio-dia e meia. Um homem cresce com a grandeza da missão dele. Assassin's Creed. Na temperatura máxima.